Solana para fazer Barrio, novamente com Lady Jalvaida, desta vez numa dupla versão portuguesa e espanhola. Eu a pondo em sua habitação. Quando a encontre, ninguém terá dúvidas. Além, estará já longe e só. Porque tu te quedas comigo, verdade, minha vida? Não. Deixe, deixe ir, por favor. Este homem me oferece o que tu nunca podías dar. Outra vida, uma vida nova, tranquila. Eu quero marchar. Te juro que nunca falaré, que nunca diré nada a nadie, nem sequer a teu nome. Estás louca ou crees que eu estou? Deixar que te marches tu. Não, filha. Eu não sou imbecil. Tu não saiba de aqui. Sabes demasiado. Se não me deixas marchar, falaré. Iré à polícia e lhe diré tudo. Tudo o que seja. Te quedarás comigo. Tu não falarás com ninguém. Entra! 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 Obrigado.